Stone Temple Pilots é uma banda de 1989 e que está inativa atualmente. Com várias músicas nas paradas de sucesso de rock durante a sua trajetória, ela foi formada pelo Scott Wyland nos locais, Robert DeLille no baixo, Jim DeLille na guitarra e Eric Kretz na bateria. Hoje eu vou falar sobre a história dessa banda, cheia de grandes sucessos, mas também de muita instabilidade. Para isso eu usei a autobiografia do Scott Wyland, para a gente saber mais esses detalhes de bastidores, e também alguns sites complementares que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Olá, meu nome é Yara, espero que esteja tudo bem contigo. E antes de começar o vídeo, é só te pedir para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, comentar, curtir, para a gente manter essas memórias aí acesas. Então vamos lá. Antes do Stone Temple Pilots, o vocalista Scott Wyland tinha uma banda chamada Soit Sand. Num show do Soit Sand na Califórnia, Um baixista alto e magro subiu ao palco e se juntou à banda para uma versão de Louie Louie. Esse baixista curtia funk, hits and blues, e entendia que o baixo era tão importante quanto a guitarra e o vocal. O nome desse cara era Robert DeLille e deixou todos impressionados. Mas depois o Robert sumiu. Nessa época, o Scott Wyland, ele morava em Orange County, e ele e o guitarrista do Soit Sand, o Corey, eles resolveram se mudar para Hollywood, para encontrar bons músicos para tocarem com eles, e também para procurar o Robert DeLille. O Scott, ele sabia que o Corey, ele também não estava à altura do que ele queria. Então, quando ele encontrou com o Robert, o Robert disse que o Corey deveria sair da banda. Então, na verdade, com a entrada do Robert na banda, todos os outros caras do Soit Sand saíram, com exceção do Scott. Logo depois, o Eric Kratz entrou como baterista, e agora eles só precisavam de um guitarrista matador. O Robert, ele tinha mencionado brevemente o seu irmão Dean. Ele tinha dito para o Scott, ah, o melhor guitarrista que eu conheço é o meu irmão mais velho. O problema era que o Dean, ele não estava mais tocando. Ele era um empresário, bem sucedido, casado, com uma boa casa. O Dean, ele morava em San Diego, então ele ajudou a banda a fazer alguns shows por lá. Mas levou um tempo até o Dean querer entrar na banda. E depois que ele entrou, tudo mudou. De início, a banda se chamava Miley Jo Young, e começou a ter bastante seguidores na região de San Diego e Hollywood. Eles ainda não tinham contrato com gravadora, mas eles já estavam abrindo para o Rollins Band, a Stee e So Asylum. Logo, eles descobriram que Miley Jo Young era o nome de um cantor de blues, que ainda estava nativa, então eles começaram a buscar outro nome. O Scott, ele tinha o que ele chamava de santuário, que era um local improvisado com velas e cheio de bugigangas. No centro do santuário, ele colocou uma lata de óleo STP, ou STP. Ele adorava a marca, quando criança ele tinha adesivos da marca na bicicleta. Ele também adorava o jeito do piloto Richard Pett, dizia que ele era o Kate Richards das corridas de carro. Depois de decidirem que a banda se chamaria STP, só restava saber o que significaria STP. No fim, eles escolheram o Stone Temple Pilots por soar estranho e aventureiro como eles. O rock alternativo estava começando a se tornar grande, e o Stone Temple Pilots recebeu um convite da Atlantic para gravar um disco. Para esse primeiro álbum, eles não queriam parecer um bando de imitadores, embora a crítica tenha acusado bastante eles de imitadores. Eles queriam mostrar histórias e um som original, queriam chegar aos elementos essenciais do que eles eram, queriam chegar ao núcleo da música deles. Então eles chamaram o disco de Core, que segundo Scott, eles fundiram suas sensibilidades musicais, com influências de Stones, Pink Floyd, Metallica, Beatles, Led Zeppelin, e uma dúzia de outras bandas, e fizeram algo novo. De início, a crítica foi desfavorável ao Core, o que não deixou a banda muito feliz. Até o Scott ligou para o Danny Goldberg, da Atlantic, para falar sobre isso. Aí o Danny disse, ah, nem se preocupa, eu costumava ser o publicitário do Led Zeppelin, e no começo com eles era a mesma coisa. E hoje em dia eles são as lendas que são. Mas mesmo as críticas não colaborando, o Core foi um sucesso comercial. O Stone Temple Pilots ganhou o prêmio da MTV, de banda revelação, com o clipe da música Plush, e alcançou respeito no meio musical. O Plush também ganhou o Grammy na categoria de melhor performance de Red Rock em 94. Em alguns shows apareciam skinheads na multidão, o que deixava a banda preocupada. E o Scott odiava isso, e ele mandava os caras irem para o show do Pantera. Pouco a pouco, o disco ele foi decolando, até que eles foram convidados para o Headbangers Bowl da MTV. O Jim, ele sugeriu levar o violão para a MTV em Nova York, para que ele e o Scott tocassem uma versão acústica de Plush. Eles estavam em ritmo de turnê, e no avião eles tinham tomado algumas pílulas para dormir, quando estavam a caminho de Nova York. Pílulas que, como o Scott disse, revestiam o nosso cérebro e entorpeciam o mundo. Aí quando eles chegaram no Hotel Chique em Nova York, o Scott já vomitou no segundo hotel, o Jim vomitou no banheiro inteiro. Eles chegaram na MTV às seis da manhã, e estavam como zumbis. Mas ainda assim, eles fizeram uma versão acústica memorável e emotiva de Plush. E em 93, a banda fez o Unplugged da MTV. Na época de Coral, as festas começaram a ficar pesadas, e Scott usou heroína pela primeira vez, num show em Nova York, que a banda tocou toda a vestida de Kiss. Depois disso, a coisa foi só ladeira abaixo. Scott entrou de cabeça no vício, e em 94, ele sabia que ele precisava se desintoxicar. Ele decidiu ir para a clínica de reabilitação Êxodos, em Marina del Rey, mas quando ele estava prestes a fazer o check-in, disseram para ele não fazer. O Kurt Cobain e o Gibby Haynes, do Butthole Surfer, eles estariam lá, e não seria uma boa ideia todos esses caras juntos. Nisso, o Scott foi para um centro de tratamento em Pasadena, onde dois dias depois, ele ficou sabendo que o Kurt havia fugido do Êxodos, e quatro dias depois, ele ficou sabendo que o Kurt havia falecido. E ele ficou devastado com essa notícia. Nesse mesmo ano, em 94, sai o segundo álbum da banda, o Purple, que tem na capa um desenho super fofo, que foi tirado de um pacote de China White, uma heroína branca que o Scott tinha conseguido. O Purple fez um enorme sucesso de público, e de crítica dessa vez, entrando no número um das paradas. O Scott define esse álbum como mais autobiográfico e honesto, mas também mais triste e sincero. Vasoline é sobre ficar preso na mesma situação repetidamente, é sobre o Scott ter se tornado dependente químico, assim como Anglutz, que tem o mesmo tema. Pretty Penny é outra história sobre vício. Interstate Love Song é sobre os telefonemas que o Scott fazia quando estava em turnê para sua primeira esposa, Janina. Com o sucesso de Purple, 95 tinha tudo para ser um ótimo ano para a banda, mas não foi. O Scott foi preso por posse de substâncias ilegais, e o Stone Temple Pilots começou a desmoronar. Em 95 ainda, após a prisão, e com o Scott afundado na sua dependência, a banda gravou o seu terceiro álbum, o Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop, lançado em 96. Ele é definido pelo vocalista como um disco obscuro. Quando o Tiny Music saiu, alguns críticos falaram que ele tinha sido influenciado pela banda de rock, Red Cross, o que o Scott afirma não ser totalmente errado, devido à proximidade deles com a banda. Mais que as influências do Stone Temple Pilots, vem de tudo que é lugar. Durante a divulgação do Tiny Music, o Scott, que tinha passado 13 vezes pela reabilitação em 3 anos, ele resolveu conversar com os caras da banda. Ele admitiu que ele estava realmente mal, e que ele tinha remédios para passar os próximos shows, e que ele também levaria um cara sóbrio com ele, às custas dele, para ajudá-lo a mantê-lo na linha. Segundo Scott, a próxima coisa que ele soube, é que os caras da banda, que se diziam seus irmãos, eles tinham convocado uma coletiva de imprensa, para falar que os shows seriam cancelados, que por causa do seu vocalista viciado, eles não poderiam dar continuidade à turnê. O Scott ficou muito sentido com isso, ele achou uma atitude cruel, e os advogados também estavam pedindo para o Scott pagar pelo cancelamento da turnê. Na última entrevista que ele deu, ele ainda falou que isso foi muito injusto, porque o Dean também era um viciado. Com isso, então, a banda desmoronou, e os integrantes passaram a se envolver em outros projetos. O Scott fez seu álbum solo, 12 Bar Blues, e os integrantes do Stone Temple Pilots juntaram-se ao vocalista Dave Kutz, e fizeram uma turnê sob o nome de Talk Show. Até o dia que o Dean ligou para o Scott, perguntando se ele não gostaria de fazer um disco bruto de rock. Falou também que eles tinham todo um legado, e que eles não podiam deixar os problemas atrapalharem. Mesmo ainda ressentido, por ter se sentido humilhado em público, pelo Robert, pelo Dean, pelo Eric, ele topou. E também o fato de ninguém ter ganhado muito dinheiro durante essa pausa do Stone Temple Pilots, também ajudou para essa volta. Durante o período fora da banda, o Scott tinha conhecido um cara chamado Doug Green, que se tornou um colaborador musical. Ele era engenheiro de som, tocava diferentes instrumentos, compunha, e ele virou um grande amigo do Scott. O Doug foi um importante contribuidor para o novo álbum do Stone Temple Pilots, o Number Four. Dessa vez, definido pelo vocalista como um bom disco de rock genérico, teve como hit a música Sour Girl, que, assim como I Got You e Church on Tuesday, é sobre a Janina, sua agora ex-esposa. E quando chegou a hora de promover o álbum, o Scott foi novamente preso. Após sair da cadeia, o Dean e o Scott começaram a promover o álbum, tocando versões acústicas das músicas nas rádios pelos Estados Unidos. Aí depois eles saíram em turnê com o Red Hot Chili Peppers. Em 2000, nasceu o primeiro filho do Scott, o Noah, com a sua segunda esposa, a Mary. Com o coração cheio de alegria, ele escreveu a música A Song for Sleeping, para o seu filho. Essa música saiu no álbum seguinte, o Shangri-La Dida. Nesse álbum, a banda buscou uma abordagem menos comercial que o álbum anterior. Dumb Love é uma música sobre vício, mais uma vez. Hello It's Late e Black Again são sobre Mary. E Too Cool Queenie foi escrita pensando na Kurtz in Love. De maneira improvisada, o Scott contou uma versão fantasiosa da história dela e de Kurtz. Apesar das boas críticas, as vendas do Shangri-La Dida não foram boas. Nos bastidores de um show, o Dean e o Scott começaram a discutir. O Dean culpava o Scott pelos problemas da banda. Nessa noite ainda, o Scott estava com uma infecção pulmonar, aí ele perdeu a voz no show, o que deixou o Dean irritado. E nessa discussão, eles quase saíram na mão. E no fim, o Scott saiu da banda mais uma vez. Com a banda em ato, em 2003 foi lançado o álbum Thank You, com um dos maiores sucessos da banda. Nesse tempo, o Scott Wyland foi para o Velvet Revolver, o baterista Eric Kretz fundou um estúdio, e os irmãos Robert e Dean DeLiu viraram produtores musicais, e também uniram-se ao ex-vocalista do Filter, o Richard Patrick, e formaram a banda Army of Anyone. Em 2008, após o Scott Wyland sair do Velvet Revolver, e gravar o seu segundo álbum solo, o rap em galoches, o Stone Temple Pilots volta à ativa. Em maio de 2010, a banda lançou seu álbum auto-intitulado, o sexto álbum de estúdio. Logo no lançamento, o álbum já foi para o segundo lugar da Billboard. Em fevereiro de 2013, o Scott Wyland sai da banda mais uma vez. Eu estive pesquisando algumas entrevistas da época, e o Robert DeLiu, ele disse que o Scott, ele nunca entendeu a sua demissão, e que isso era uma questão que envolvia problemas mais profundos, internos, relacionados a problemas mentais, terapia. Já o Scott, ele disse que ele não foi demitido, que ele nem poderia ser demitido da banda que ele fundou, que ele não fazia nem ideia do porquê dos caras terem falado isso. Na época, ele entrou com um processo contra seus ex-companheiros sobre a posse do nome da banda. Mas os irmãos DeLiu e o Eric Kretz, eles acabaram ficando com o direito do uso do nome da banda. Muitos fãs não gostaram nem um pouco da banda ter continuado como Stone Temple Pilots sem o Scott Wyland. Ainda em 2013, o Chester Bennington, do Linkin Park, ele foi anunciado como o novo vocalista da banda, e mais tarde, essa nova formação lançaria o EP High Rise. Após dois anos e meio, em 2015, o Chester sai da banda alegando que ele estava muito puxado, porque ele também tinha o Linkin Park, e ele também queria passar mais tempo com a família. O Chester tinha seis filhos, né? Em 2015, o Scott Wyland, ele veio a falecer, e em 2017, foi a vez do Chester Bennington. Em 2017, após inúmeros testes, o Stone Temple Pilots anuncia seu retorno com o novo vocalista Jeff Guts, com o qual eles lançaram o álbum auto-intitulado de 2018, e também o Perdida de 2020. E é isso. Eu também te indico o vídeo sobre a entrada do Scott Wyland no Velvet Revolver, e como aquilo ali ajudou ele na busca da sobriedade naquele momento. E obrigada por assistir, não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.